É the body, yeah, walk your body, back, sleep, back, go, life, Nicky! Tudo matemático, é o canal da alegria, minha família, Backstreet Boys, que saudade, eu sou o Nicky, que saudade. Minha família, voltei com muita alegria e malícia nessa aula que agora é libertação espiritual, aula de radiciação. Essa aula já está assim, mãe, mãe, calma, calma. Eu vou te dar uma moral agora, aulaço, muitas pessoas elogiando a aula de potenciação. A gente destrinchou, foi um papá gostoso e seletão. Você está comigo até o fim? Eu tenho visto as mensagens maravilhosas que eu tenho recebido no meu Instagram. Você sabe qual é o meu Instagram? Professor Sacramento, aquele nas fotos de Dubai, Manhattan. Eu estou contigo até o fim. Tenho andado ao longe pelo Brasil, estou indo lá em São Longe do Maranhão, coisa linda, coisa maravilhosa. Estou com lives maravilhosas lá no Instagram. Todo domingo, 8 horas da noite no meu Instagram, eu estou fazendo uma live. E durante a semana eu tenho uma live surpresa. Uma livezinha surpresa. Eu entro assim do nada e boto um papazinho lá, seletro a você também no Instagram. E daqui a pouco, já já, estaremos aqui no YouTube fazendo uma live maravilhosa. Vamos continuar de forma lindíssima esse passeio de aula. Vamos falar hoje sobre radiciação. Família, você tem aqui o sinal maravilhoso da raiz, você tem o índice, você tem esse númerozinho maravilhoso aqui dentro do radicano, você tem a raiz. Mas Sacramento, o que seria a raiz? Como é que se faz radiciação? Vou abrir a tua mente agora, se você é traumatizado então, vai ser o momento seu. Você sabe que esse canal aqui é o canal do amor. Raiz quadrada de 4. Aqui, quando não aparece o índice, o índice é 2. E aí, preste atenção, aqui também não está aparecendo o índice. O índice é quanto? 2. Raiz quadrada de 16 e raiz quadrada de 4. Coisas que são palpáveis. Você sabe muito bem que raiz quadrada de 4 é 2. Mas vamos entender por que disso, para você poder entender outros tipos de raízes. Vamos fatorar o 16? Vamos decompor o 16 em fatores primos? Lembra fator? 3 vezes quando você era só um pequenininho, um ninho, e uma linha, um ninho. 3 vezes 2, igual a A. 2 vezes quem? 3. A ordem dos fatores não altera o produto. Então esse cara é fator e esse cara também o quê? Fator. Esse cara é fator e esse cara é fator. Por isso que você quer pegar o 16 e decompor o 16, os fatores primos. Fatoração. Você quer botar ele com várias multiplicações, com vários fatores que são primos. Por exemplo, o 16. Primeiro número primo. O 2. Maravilhoso. Aqui, 2. Esse cara aqui, 8. Aqui dá novamente por quanto? Por 2. E aí vai dar 4. 16 dividido por 2, deu 8. 8 dividido por 2, deu 4. 4 dividido por 2, você não vai acreditar. 2. Deu custação. E aqui, 2 e 1. O 16, a fatoração do 16, estou ficando brazado. A fatoração do 16 é a mesma coisa que 2 elevado a quem? 4. Porque é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. E quer dizer que esse número 2 está se repetindo 4 vezes. A aula de potência. Se você ainda não se inscreveu nesse canal maravilhoso, se inscreve aí e vai lá na aula de potência. Se você está nessa aula de raiz e não entende nada de potência, o que você está fazendo aqui? Meu pai do céu, vai lá. Tem aulas maravilhosas de potência no canal que você respeita. Vem. Então é o seguinte. 16. Aí olha só. Raiz quadrada de 16. 4. Lindo isso. Raiz quadrada de 4, 2. Mas qual é a maldade? A maldade é a seguinte. Você está vendo aqui. Quando você coloca aqui dentro, o 4, ele é 2 ao quadrado. Na verdade, deixa eu puxar o sábio de luz vermelha. Na verdade, a pergunta que você faz, que a raiz faz o seguinte. Qual o número que elevado a 2 dá o 4? Qual o número que elevado ao índice dá esse número de dentro? É o 2. Então aqui, quando esse cara fica elevado a 2, quando esse cara fica elevado a 2, quer dizer que você já tem a resposta dessa pergunta. O número que elevado a 2 dá 4? É o próprio o quê? 2. Então quando o índice... Ai, olha só. Quando o índice é 2, o expoente que tem que estar aqui é quem? 2. Se você conseguir juntar aqui, fazer esse cara virar 2, você já tem a resposta. É como se você tivesse o seguinte. Raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9. O índice aqui é 2, certo? O índice 2 maravilhoso. E aí você tem, ó. Raiz quadrada de 9. Esse cara aqui não é 3 ao quadrado? Abre a tua mente. Então aqui, ó. Como esse cara aqui, você conseguiu pegar esse cara e fazer esse cara ficar elevado a 2? Esse cara é a resposta da pergunta. Entende com clareza isso? Está papando gostoso? Então você está perguntando. 9. Qual o cara que elevado ao índice vai dar você? O 3. Ah, sacrinha. Então, por exemplo, quando você está fatorando, quando você está fatorando, se você tem um índice 2, se você conseguir agrupar o cara de 2 em 2, por exemplo, 4. Fatorei o 4. Por 2, 2, 2, 1. Se ele perguntar para você qual é a raiz quadrada de 4, você vai ver o seguinte, ó. Agora, aqui, eu vou juntar de 2 em 2 os iguais. Porque juntando de 2 em 2 os iguais, eles vão ficar elevados a quanto? 2. E esse cara vai conseguir sair de dentro. Então aqui, ó. Juntou? Tu pode fazer assim, resumindo para você, ó. Raiz quadrada de 4, eu consegui agrupar esse cara com esse cara, saiu um 2 fora. Então ficou só um 2 lá de fora. Em outras palavras, ó. Raiz quadrada de 32. Raiz quadrada de 32, você vai pegar por 2, 16. Por 2, deu 8. Por 2, deu 4. Por 2, deu 2, 2, 1. Aqui direto, tu já consegue matar isso aqui. Você só tem que olhar para qual é o índice. O índice é quanto? 2. Então se o índice é 2, os fatores primos, os iguais, é claro, você vai ter que pegar e agrupar esses caras de 2 em 2. Quando você agrupar eles de 2 em 2, puf, um cara sai dentro da raiz. Agrupou, puf, saiu um cara. Assim, ó. Agrupei esse cara com esse cara. Saiu um 2 fora. Morreu, morreu. Então esse cara aqui vai ficar do lado de fora. Agora, peguei aqui, ó. De 2 em 2, porque é raiz quadrada. Agrupei esse cara com esse cara. Saiu um 2. Que é esse maravilhoso, lindo, ele está sozinho. Ele não tem outro 2 para agrupar com ele, para fazer virar 2 ao quadrado e puf, sair dentro da raiz. Então aqui, essa resposta maravilhosa e linda vai ficar raiz quadrada. Quem conseguiu sair de dentro? Esse 2 aqui e esse 2 aqui também. Então esses caras ficam do lado de fora multiplicando. E esse cara que está aqui dentro, ele não conseguiu sair, ele fica dentro da raiz. Então raiz quadrada de 32 é a mesma coisa que 4. Raiz quadrada de quem? 2. Só que eu não entendi esse papá. Olha só que coisa linda. Raiz. Mas se fosse, por exemplo, raiz cúbica de 32. Se fosse raiz cúbica de 32, você ia pegar 32, você ia fatorar o 32 da mesma forma, fatorou por 2, esse maravilhoso deu 16, por 2, esse maravilhoso deu 8, por 2, esse maravilhoso deu 4, por 2, 2, 2, 1. Fatorou. Só que dessa vez, ao invés de você agrupar de 2 em 2, você vai agrupar de 3 em 3. Então aqui, eu consigo juntar esses 3 caras. Então ficou 2 ao cubo. Ficou 2 ao cubo, saiu fora. 1, 2, saiu fora. Morreu, morreu, morreu. Então esse 2 ficou do lado de fora. 2. E aí, vou continuar agrupando de 3 em 3. Mas se não tiver, os caras ficam onde? Dentro da raiz. Então esse cara aqui, maravilhoso, vai ficar dentro da raiz junto com esse cara, porque não tem um terceiro 2 ali para poder juntar, e ficar o cubo e sair fora. Então fica assim, 2 raiz cúbica, esse cara e esse cara, vou ficar aqui dentro multiplicando, 4. Morreu bonito. Faz todo sentido, porque é como se você estivesse assim, se eu pergunto para você, raiz cúbica de 8. Quanto é que dá raiz cúbica de 8? Raiz cúbica de 8, quanto fatora o 8? Olha lá. 8, 4, 8, 4 e 2. Aqui, 2, 2, 2. Você agrupou esses caras, saiu um 2. Você sabe muito bem que raiz cúbica de 8 é a mesma coisa que quanto? 2. Papou? Gostou? Ah, isso aqui que papai gostou. Coisa linda, papai. Ó, raiz cúbica de 81. Raiz cúbica de 81. Então fatorei 81. Por 3 dá 27. Por 3, esse cara vai dar 9. Por 3, 3, 3, 1. E aí você vai agrupar de quanto em quanto? De 3 em 3. Pegou aqui, ó. Juntou esse maravilhoso com esse maravilhoso. E aí, ó. Morreu, morreu, morreu. Saiu um 3. E aqui, esse 3, ó, vai ficar dentro. Ele não consegue sair porque não tem mais outros 2, 3 pra agrupar com ele. Então ficou 3, que saiu por conta desse cara. Raiz cúbica. De 3, na base o quê? Lá dentro com o valor quanto? 3. Então isso é o papai gostoso e seletão. Então, ó, você tem um detalhe importantíssimo. Estou embrasado. Tem um detalhe importantíssimo. Se você pegar esse cara e elevar esse cara ao quadrado, vai dar esse cara de dentro. Abre a tua mente. Olha essa coisa louca. Se você pegar esse cara e elevar ao quadrado, vai dar 4. É óbvio, sacra. Sim. Se você pegar esse cara aqui. Deixa eu ajeitar aqui, pra não dar um mal espiritual. Se eu ajeitar... Se eu ajeitar, olha. Se eu pegar esse cara e elevar ao quadrado, esse cara vai dar 9. Se eu pegar aqui, raiz quadrado 16, 4. Aí faz sentido pra você. Porque aqui o índice não é 2? 4 ao quadrado, pum. Ficou ao quadrado, 4 saiu fora. Bonito isso? Então se eu pegar esse cara maravilhoso, esse 4, e ele vai esse cara ao quadrado, vai dar quem? 16. Sabe? Isso tudo eu entendi. Sim, mas olha só uma parada que você não repara. Isso te ofende. Isso te ofende. Esse cara aqui, elevado ao quadrado, esse cara dá esse cara aqui de dentro. Sabe? Que coisa louca, eu nunca reparei isso. É, pô. É isso, pô. 4, raiz quadrada de 2, esse cara elevado ao quadrado. Esse cara aqui, eu vou ensinar a você, nessa aula de raiz, que esse cara maravilhoso, esse cara dá 32. Mas eu acho que você, intuitivamente, acho que já tem esse conhecimento. Porque 4 ao quadrado dá 16. E raiz quadrada de 2 ao quadrado, você faz aquilo que você gosta muito. Lembra quando você era só pequenininho, inocente? Cara, eu tô feliz, eu sei. Aí tu fazia assim, pra, pra, leva. E esse cara dava quanto? 2. Então, isso intuitivamente eu acho que você sabe fazer. 4 ao quadrado, 16. Raiz quadrada de 2 ao quadrado, dá 2. 16 vezes 2, 32. Qual o número que elevado ao quadrado, não dá 32? É esse cara aqui, elevado ao quadrado, dá 32. Papá gostoso e seletão. Tirando onda, voando. Calma, 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 que na próxima aula eu vou mostrar pra você algo lindíssimo. Eu pergunto pra você, eu termino com essa mensagem de ferro. Olha que coisa linda. Eu pergunto pra você, cara, o amigo inocente. Raiz cúbica de menos 8, isso vai dar quanto? Você deve estar assim, ó. Eu quero mais 1. Calma, calma, calma. Se inscreve aí. Vai, se inscreve agora. Canal Plano, todo matemático, com o professor Sacramento. Vai lá, bota o sininho, vai. Aperta esse sininho, pra quando chegar o papá gostoso, você já tá como inteiradaço. Vai lá, me segue nas redes sociais maravilhosas. Instagram, Maria Folente. Malicioso que você conhece, professor Sacramento. E tem live lá. Live, tem conteúdo, tem fotos maravilhosas. O cretino do poder. Vai lá também no Facebook, não abandona o Facebook. Rodrigo Sacramento. E eu deixo uma mensagem pra você. É verdade. Welcome back, moleque. Tchau, 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 tchau